Carro Mendes, agora aqui na Max Colim, porque eu estou na Chevrolet Metronorte, a maior concessionária da Chevrolet do Sul do Brasil, que tem para você as melhores ofertas. Na Chevrolet Metronorte, você encontra o zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis. E também o melhor semi-novo, semi-novos prêmios da Metronorte. Vale a pena você vir para cá neste domingo, loja aberta até as 17 horas, isto mesmo, neste domingo, loja aberta até as 17 horas, com um show de ofertas dos semi-novos, prêmio da Metronorte. Vale a pena, olha só a primeira oferta que hoje você encontra aqui na Metronorte, no setor dos semi-novos. Nós preparamos para você este Ford New Festa, modelo S1.6, este é completo, o N2014, por R$ 38.500, apenas R$ 38.500, é para você sair de casa e vir para a Metronorte, que neste domingo está de portas abertas no setor dos semi-novos, esperando por você mais uma super-oferta. Chevrolet Astra, este é o modelo hatch 2.0, o ano é 2005, por apenas R$ 19.800, eu disse, só R$ 19.800, agora olha só esse Citroën, Citroën C3, este é um XTR, 1.4 completasso, 2010 é o ano, por R$ 23.500, apenas R$ 23.500, então saiga de casa e venha para a Metronorte, a maior concessionária que é a Chevrolet do sul do Brasil, que neste domingo está de portas abertas, com o melhor semi-novo, e esperando por você, são os semi-novos prêmios da Metronorte, em oferta especial neste domingo, mais uma super-oferta, do Iota Corolla, este é o modelo XEI 2.0, o ano dele é 2013, é completasso, por R$ 56.500, é para você aproveitar deste domingo, só R$ 56.500, agora olha só este Prisma, ele tem 1.4, este é um 2015, por R$ 41.500, apenas R$ 41.500, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora neste domingo, com a equipe de vendas da Metronorte, a maior concessionária que é a Chevrolet do sul do Brasil, que está de portas abertas na Max Collin, com o setor dos semi-novos em promoção, é até as 17 horas, não dá para perder, mais uma super-oferta, Chevrolet Onix, este é o modelo RS 1.0 2015, por R$ 35.900, apenas R$ 35.900, agora para fechar as ofertas dos semi-novos prêmios da Metronorte, a maior concessionária que é a Chevrolet do sul do Brasil, nós preparamos neste domingo para você, para você sair de casa agora, e vir para a Max Collin, para a Metronorte, aproveitar porque a loja está de portas abertas, tem esta super-oferta, Chevrolet Cruze, este é um RTZ 1.8, câmbio automático, ele é completão, ano é 2015, por R$ 62.900, eu disse, apenas R$ 62.900, então não dá para perder, este é o domingo, para você trocar de carro, e o local certo, é aqui, na Chevrolet Metronorte, a maior concessionária que é a Chevrolet do sul do Brasil, que está de portas abertas, esperando por você!